E sejam bem-vindos ao Minuto Idiomático de hoje. No Minuto Idiomático vocês aprendem uma expressão idiomática nova todo dia em menos de um minuto. É isso mesmo. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Better Off. Better Off significa em uma condição melhorada. Exemplo de uso para vocês. Notei que Diana perdeu o emprego. Sim, mas na verdade ela está melhor. Ela encontrou um emprego mais interessante com um salário mais alto. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Bite Off More Than One Can Chill. Bite Off More Than One Can Chill quer dizer assumir mais responsabilidade do que pode lhe dar. Exatamente o que a maioria das pessoas fazem na vida. Exemplo de uso para fixarmos essa expressão. Você está participando de cinco aulas neste semestre? Sim, e acho que assumi mais responsabilidade do que posso lidar com todas essas aulas. E eu tenho certeza disso. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Bound To. Bound To significa estar certo. Com certeza. Vamos ver um exemplo aí, ó. Ken is bound to fail that class if he doesn't start studying. Ken com certeza irá falhar, reprovar naquela disciplina se ele não começar a estudar. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Break Down. Break Down quer dizer parar de funcionar. Vamos ver um exemplo para deixar mais clara essa expressão para vocês. My car broke down last week and I had to take the bus to work until it was repaired. Meu carro quebrou na semana passada e tive que pegar o ônibus para trabalhar até que ele fosse consertado. E no Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Break In On. Break In On significa interromper. Vamos conferir um exemplo para deixar mais clara a expressão para vocês. I was talking to my friend when suddenly George broke in on our conversation. Eu estava conversando com meu amigo quando, de repente, George interrompeu nossa conversa. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Break The Eyes. Break The Eyes quer dizer quebrar o gelo, romper barreiras sociais. Olha que legal! Vamos ver um exemplo. What a boring party. No one is talking to one another. Maybe we should put on some music and start dancing. That might break the eyes. Que festa chata! Ninguém está falando um com o outro. Talvez devêssemos colocar um pouco de música e começar a dançar. Isso pode quebrar o gelo. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Break The News. Break The News significa informar, dar as más notícias. Vamos ver um exemplo. O médico deu a notícia à família que minha avó tinha câncer. Bora alimentar nós que descansar. Tem que falar isso dando risada. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Break Up. Break Up quer dizer terminar uma reunião, por exemplo. Vamos ver um exemplo, falando em exemplo, né? What time did the party break up last night? A que horas a festa terminou na noite passada? No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Break Up With. Break Up With significa terminar um relacionamento. Vamos ver um exemplo. She's just broken up with her boyfriend. Ela acabou de terminar com o namorado. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão A Breeze. A Breeze quer dizer algo muito simples e fácil de fazer. Exemplo de uso para vocês. How's that biology class you're taking? So far it's been a breeze. Como está a aula de biologia que você está fazendo? Até agora tem sido simples e fácil, tá, né? Uma brisa, tá de boa. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Bring About. Bring About significa causar algo. Vamos ver um exemplo para você entender melhor essa expressão. Many accidents are brought about by carelessness. Muitos acidentes são causados pelo descuido. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Bring Up. Bring Up quer dizer criar uma criança, por exemplo. Ou mencionar um novo tópico. Calma aí que nós vamos ter um exemplo para facilitar a compreensão. If you don't want to talk about this problem, why did you bring it up? Se você não quer falar sobre esse problema, por que eu trouxe à tona? No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Brush Upon. Brush Upon significa revisar, estudar, praticar. Bora para um exemplo. Have you studied Spanish before? Yes, but it's been years since I took a Spanish class, so I'll need to brush upon it before I go to Argentina. Você já estudou espanhol antes? Sim, mas já se passaram anos desde que fiz uma aula de espanhol. Por isso, preciso revisar antes de ir para a Argentina. No Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão Bump Into. Bump Into quer dizer encontrar inesperadamente, topar com, é dar uma esbarrada por aí com alguém. Exemplo. We bumped into Amy when we were in town last week. Nós topamos com Amy quando estávamos na cidade na semana passada. E no Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão By and Large. By and Large significa na maioria das vezes, geralmente, no geral. Exemplo de uso para vocês fixarem essa expressão. There were a few things I didn't like about Professor Karine's class, but by and large I enjoy it. Havia algumas coisas que eu não gostava na aula da professora Karine, mas em geral eu gostei delas. E no Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão By Heart. By Heart quer dizer saber de cor, de memória. É memorizar o Paranauê. Vamos ver um exemplo de uso. Actors must know their lines by heart. Atores devem saber suas falas de cor. E no Minuto Idiomático de hoje iremos falar da expressão By No Means. By No Means significa de jeito nenhum, de maneira alguma. Vamos colocar numa frase para vocês memorizarem. Their team won the game, but they by no means dominated. O time deles venceu o jogo, mas de forma alguma o dominou. Bora alimentar o Anki e enriquecer o seu inglês ainda mais? E você já sabe, just keep it fun.